Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hermes, antropólogo e escritor, e para mim é uma alegria lançar o livro Sacerdote e o Aprendiz, antropologia de um terreiro amazônico, na REACT. Enfim, não é um lançamento presencial, mas é uma alternativa bem interessante adotada pela organização do evento. Deixa eu mostrar aqui um pouco o livro, para vocês terem uma noção. Essa aqui é a capa, eu gostei bastante, outra capa, e aí daqui a pouco eu mostro um pouco mais, mas vou me apresentar melhor. Eu sou, como disse o Hermes, eu tenho graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual do Ceará. O meu mestrado foi na Universidade Federal do Pará, e eu desenvolvi o mestrado no programa de pós-graduação em Antropologia da UFPA, e fui orientado pelo Agenor Sarrafo Pacheco. Então, esse livro que eu estou lançando aqui com vocês, ele é fruto da dissertação de mestrado, e inclusive foi o próprio Agenor que assinou a orelha do livro. E atualmente eu concluo o meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Antropologia Social também. Bom, eu estudo com religiões de matriz africana no Pará desde o mestrado. E aí, esse livro, como disse, é o fruto da dissertação de mestrado. O mestrado foi desenvolvido em 2013 a 2015, e foi desenvolvido junto ao terreiro de Minas Deus Esteja Contigo, que é um terreiro de Minanagô, que fica em Anandêua, na região de Grande Belém. O terreiro é liderado pelo pai Álvaro Pizarro, e ele é um importante interlocutor da minha pesquisa e hoje amigo pessoal. Então, é uma alegria lançar uma dissertação e um livro baseado nessa relação que eu estabeleci com ele e com o terreiro de Minas Deus Esteja Contigo. O livro, mais exatamente, ele passou, enfim, é a dissertação, mas a dissertação passou por um novo trabalho de revisão e preparação de texto. É ainda assim a minha dissertação, que foi apresentada, está divulgada e publicada, é disponível nos repositórios institucionais, mas, enfim, passou por um trabalho editorial e de preparação de texto pela Editora Letramento. O livro saiu pela Editora Letramento, em 2021, nesse ano, e é uma editora de Belo Horizonte, que faz chamadas de originais anualmente, se não me engano. E esse livro foi selecionado pela temporada de originais de 2019. Na época eu estava em campo, em São João de Pirabas, e recebi a notícia de que ele foi selecionado, porque eu tinha enviado e recebi essa notícia. Mas eu adiei o lançamento, fui adiando, adiando, até que só em 2021 aconteceu, porque eu queria que o livro fosse um diálogo novamente com o terreiro em questão. Então, é isso. O livro é uma etnografia, onde o primeiro capítulo, pelo menos, se dedica bastante à história do pai Álvaro, trabalhando ali com uma noção de personagem etnográfica, e nos demais capítulos, há uma apresentação melhor das atividades rituais do terreiro, e outras questões específicas que foram aparecendo a partir da minha relação com o pai Álvaro. Como eu disse, a orelha do livro, ela foi assinada pelo Agenosáfio Pacheco, e o prefácio do livro foi assinado pela Taiane Tavares. Ela acompanhou a minha pesquisa, e para quem não conhece, ela é antropóloga também, e artista visual, ela fez uma ilustração, então é um prefácio também desenhado. Tá bom? E eu vou adiantando, vou falar rapidamente dos capítulos. Como eu disse, o primeiro capítulo é focado na história do pai Álvaro, o segundo é descrevendo um pouco melhor a estrutura do terreiro, e também apresentando o bairro, onde ele está. O terceiro capítulo, eu faço descrições dos rituais que acontecem, os rituais públicos, e o quarto capítulo são conversas, eu apresento as conversas que eu tive com o pai Álvaro, sobre leituras de livros que falam sobre religiões de matriz africana. Ele sempre me emprestou alguns livros, e acabou desenvolvendo, conversando comigo, diversos pontos interessantes sobre leitura. Então, falo aqui de uma apreensão cosmológica de livros, em diálogo com o pai Álvaro. Então é isso. Eu espero que o livro desperte atenção. Quem quiser comprar, basta ir no site da editora Letramento, mas você vai encontrar também em outras distribuidoras. Em breve vai estar vendendo numa banca em Manaus, especialista em etnologia indígena, assuntos amazônicos, afro-amazônicos também. E para quem for de Belém, ele vai estar disponível na Solar do Leitor, muito em breve. Eu vou deixar aqui o contato também das redes sociais, do e-mail, quem quiser conversar mais sobre o livro ou qualquer outra questão, é só falar. Um forte abraço e fiquem bem. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre o livro Despovos e Lúteas por la Vida. Meu nome é Aline de Moura Rodrigues, sou estudante do mestrado em Antropologia Social, e hoje estou aqui juntamente com Tito Mithans, historiador pela SESMECA e doutor em estudos feministas, também pela mesma instituição. Nós estamos aqui um pouco nesse momento para apresentar esse livro, que é um lançamento de 2021, pela Cátedra Jorge Alonso, da Universidade de Guadalajara, em parceria com a Rede Retos e o grupo de trabalho Corpo dos Territórios e Resistências da Claxon. Esse livro está sendo organizado, ele foi organizado pela professora Sotilei Vossolano, pela Patrícia Vieira Bravo, a Júnia Trigueiro, de Lima, o Alberto Velasquez Soles, e contém entre seus autores muitos pesquisadores de diversas partes da América Latina, que estão em resistência e em movimento, dentro e fora do espaço acadêmico, em prol de uma construção anti-epistemicida e alicerçada em retomadas de perspectivas de construção pela vida. Então, é um livro que reúne uma série de alternativas construídas em resistência e mescla trajetórias de perspectivas de cortos territórios em resistência na construção transnacional com abordagens diferenciadas, abordagens decoloniais, descoloniais e anticoloniais. Eu vou passar a palavra de imediato para a contribuição do Tito Mithans, que nos enviou sua gravação para participar deste lançamento. Bom dia, e muito obrigada por a convidência para participar na apresentação do livro Despojos e Lucha por a Vida, coordenado por a professora Xochitl Leyva Lozano, junto a outros investigadores. Neste livro, compartilhe a autoridade, junto à professora Marisa Ruiz Trejo, do artículo Contra despojos e violências coloniales, as disidencias sexogenéricas indígenas e afrodiasporas em Chiapas, Centro-América e o Caribe, que se encuentra na segunda parte do título titulada Mirada desde os cuerpos racializados e as disidencias sexogenéricas. A segunda parte do livro posee uma diversa proposta que parte de uma estrecha relação com as experiências históricas e contemporâneas sexogenéricas disidentes racializadas no blancas procedentes de Chiapas ou que transitan por este território. Ao dizer de M. Jackie Alexander, esta parte do livro tem essa capacidade de ser o cruce, uma das experiências fundamentais das pessoas afrodescendentes que e trans no Caribe. A segunda parte do livro também é um grande aporte a as ciencias sociais, aos estudos que e trans e afro-latinoamericanos, já que nos deveu ver um território que foi históricamente marginalizado dentro dos mesmos campos de estudios, como um espaço rica em identidades, resistências, processos políticos, presença de pessoas, movimentos, migraciones, enfim, fala de uma Chiapas atravessada por a história do Atlântico Negro, os corpos e as comunidades negras e seu constante movimento, a diáspora negra, e como parte da mesma, os gêneros negros disidentes que interrompe as prácticas de silenciamento da diversidade que caracteriza as comunidades negras em Avellala. Aborda os encontros diaspóricos entre feministas negras e os conhecimentos que emergem deles mesmos, as feminidades negras e todas as questões de disidencia sexual vinculadas a elas. Outro aporte desta sección é que os trabalhos aportan unha actualización das luchas políticas que han caracterizado a Chiapas e como dentro de elas se anidan posturas em identidades e movimentos que radicalizan aún máis a esos proyectos políticos que tínen como alcance social internacional. Pero estas intervenciones disidentes ao interior de estes movimentos como o zapatismo ou os movimentos feministas que promuentran formaciones se producen a través dos procesos políticos que estas personas de la disidencia sexogenérica generan a través de suas experiencias de vidas pero tamén a partir das discriminaciónes que viven os anhelos de afectos, caricias e violencias que desean. Por ello é necesario no mirar estes procesos desde unha romantización colonial que nubla distorsiona e borra as violencias que se han generado cando intentamos romper con as estructuras sociales como o racismo e a heteronormatividade impuesta neste territorio. Me gustaría resaltar la importancia de ubicar en o territorio os corpos que han sido históricamente borrados e desta maneira expandir a crítica ásia a naturalización do sistema binario de género a heterosexualidade obligatoria e o sistema conselo. A investigación permitiu develar que todavía permanecen identidades históricas negras e indígenas que resisten al borramiento heteronormativo de los proyectos de nación caribeña e centroamericana e como se reactualizan en o tempo a través de estrategias de sobrevivência subterráneas á la lógica occidental racional e cristiana. Dentro deste trabajo foi importante conectar como esas identidades e experiencias indígenas afroescendentes disidentes son empleadas en un activismo que interrumpe a idea blanca colonial do humano al exponer desde sus propias corporalidades suas ancestralidades e historias orales genealogías que desafían esta lógica binária blanco-mestiza. A partir de las distintas tecnologías como los sistemas espirituales religiosos las artes la literatura complican la noción mestiza de la normativa que también tenemos desde los territorios lo enrarecen lo coherizan develando el invento colonial del género de tal manera que nos invitan a revisar la historia nuevamente y llegar hasta el proceso en que las personas africanas fueron reducidas a la carne utilizando las palabras de Horton Spiller quien en su artículo Mama's Baby Papa's Maybe An American Grammar's Book habla sobre los inicios del proceso de colonización generalizada sobre los cuerpos negros. Spiller expone y cito ese orden en que la secuencia humana es escrita en sangre representa para los africanos y las personas indígenas una escena de la actual mutilación desmembramiento y exilio primero que todo su nuevo mundo la difícil situación de la diáspora fue marcada a partir del robo del cuerpo una separación intencionada y violenta del cuerpo cautivo de su voluntad motriz de su deseo activo bajo esas condiciones nosotros la gente negra perdimos por lo menos la diferencia de género en el resultado y el cuerpo femenino y el cuerpo masculino se convirtieron en un territorio cultural y de maniobra política cierro cita desde ahí entonces es necesario reconstruir la historia y estas identidades que emergen de los territorios del caribe centroamérica y chiapas se convierten en llaves para realizar un ejercicio de contar la historia desde una perspectiva de sanación y reparación histórica porque su presencia aunque nombra la herida colonial y lo dolorosa que continúa siendo también nos brinda pistas de por donde sanar reparar y volver a la raíz es decir decolonizar en lo personal fue una experiencia enriquecedora que me permitió acercarme a artistas intelectuales activistas ancestras queer y trans que también se encuentran fuera del foco de atención en nuestras propias comunidades debido a estar debido a su vínculo con estos territorios finalmente me gustaría compartirles un poema que escribí durante este proceso de transición y se titula la diforia es tuya cuando me ves la diforia es tuya cuando me ves porque mi cuerpo es la molesta evidencia del género colonial binario que a ti también te sofoca como el uniforme escolar demasiado ajustado pero obligatorio de usar soy trans y no nací en el cuerpo equivocado mi cuerpo es hermoso tremendamente hermoso gordo hermoso ruidoso hermoso negramente hermoso con la bendición de mis eggums y mis horichas trans transgestor transatlántico trascendental transparente transorgásmico no hay nada errado en mi ni biológicamente difórico en mis transiciones cada vello cada milímetro que crece en mi clítoris es un regalo de mis horichas es una expresión de mi negritud transhistórica es la verganza mágica de mis eggums hashtag soy el sueño más osado de mis ancestros muchas gracias gracias